Mama África Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacar carteira Nas casas da ria Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacar carteira Nas casas da ria Quando mama sai de casa Seu filho só labusa Um rolo maio de ex Mama tem talo nos pés Mama precisa de trás Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo O ritmo de vida De mama Mama África A minha mãe Minha mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacar carteira Nas casas da ria Mama África A minha mãe Minha mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacar carteira Nas casas da ria Simbora! Deve ser legal Senegão do Senegal 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 Música Mamáfica, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar, como empacotadeira Nas casas aia Mamáfica, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar, como empacotadeira Nas casas aia Quando mamá sai de casa Seus filhos salados vão rolar o maior jazz Mamá tem calo nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto quanto a tempo O ritmo de vida te mama Mamáfica, a minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira todo dia Além de trabalhar, como empacotadeira Nas casas aia Mamáfica 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto